Que as copiosas bênçãos de Deus estejam sobre sua vida neste dia. Durma bem. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2 Gosto muito do que John Piper escreveu sobre o sono. Ele disse, Deus criou o sono como uma recordação permanente de que não devemos ficar ansiosos, e sim descansar nele. Por que Deus criou o sono se ele nunca dorme? Porque ele estava pensando em nós, criaturas terrenas. O rei Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais empreendedor de sua época, usado por Deus, escreve que o sono é um dom de amor que é frequentemente desprezado pela lida ansiosa. O sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos. Deus quer que confiemos nele. Portanto, entendemos que Deus criou o sono como uma recordação permanente de que não devemos ficar ansiosos, e sim descansemos nele. O sono é um lembrete diário de que somos humanos, e não Deus. O Salmo 121, 4 diz, É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, mas Israel dorme. Porque Deus é Deus, e Israel é Israel. O sono é uma parábola que ensina que Deus é Deus, e nós somos meros humanos, seres humanos. Deus cuida do mundo numa boa, enquanto todos nós dormimos. O sono é como um disco arranhado que toca a mesma mensagem todos os dias. Que mensagem? Você não é autosuficiente. Você não é autosuficiente. Você não é autosuficiente. Devemos aprender essa lição. Deus quer que confiemos nele como o grande trabalhador, que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com o nosso corre-corre de todos os dias, acordando cedo e dormindo tarde. Mas ele se alegra quando confiamos nele, a ponto de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, e desfrutamos de uma boa noite de repouso. Amém? Vamos orar? Senhor, que possamos praticar a tua palavra que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que possamos dormir em paz, sabendo que o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos a vencer a ansiedade de cada dia. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus lhe abençoe por isso.